Pergunte ao dono do bar Pergunte ao dono do bar que é louco por ela Só fala o nome dela Quem bebe chora por ela Eu aposto a minha vida, tudo que tenho juntado Como não tem um cara mais apaixonado Que não esquece de você nem um segundo Eu duvido alguém te amar do tanto que eu te amo Na solidão é o seu nome que eu chamo Você virou minha cabeça e meu juízo Ela não vem, eu fico bebendo Garçom me servindo, coração doendo Eu bato na mesa, grito o nome dela Afogado em tristeza Pergunte ao dono do bar Quem sofre por ela? Quem vira a noite sem ela? Quem morre de amor por ela? Pergunte ao dono do bar Quem é louco por ela? Só fala o nome dela Quem bebe chora por ela Quem morre de amor por ela? Eu aposto a minha vida Tudo que tenho juntado Como não tem um cara mais apaixonado Que não esquece de você nenhum segundo Eu duvido Alguém te amado tanto que eu te amo Na solidão é o seu nome que eu chamo Você virou minha cabeça e meu juízo Ela não vem, eu fico bebendo Que a soma e servindo o coração doendo Eu bato na mesa, grito o nome dela A foca do rei, tristeza Pergunte ao dono do bar Quem sofre por ela? Quem vira a noite sem ela? Quem morre de amor por ela? Pergunte ao dono do bar que é louco por ela Só falo o nome dela Quem bebe e chora por ela Uh, 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 uh